Fala rapaziada do youtube, Resimprei na Praia trazendo mais um vídeo pra vocês de Pixelmon Estou aqui em um server de Pixelmon, pra ser mais exato E... Eu queria mostrar esse server pra vocês, pra vocês gostarem de jogarem A versão do Pixelmon é 3.0.3 E do Minecraft é 1.6.4 Você pode falar o Poké Radar, o Optifine, se quiser O Craft Guild, que nem eu E eu dei umas explicações pra vocês, porque eu não fiz mais... É, não fiz vídeo de Pixelmon Porque Poké Cube, ela tava na versão 1.5.2 É... Eu perdi a pasta Eu falei, ah, já que eu perdi a pasta, vamos mudar a continuidade de outra coisa Então eu vou fazer uma série de Pixelmon, claro Mas eu também vou fazer um... Mostrar alguns servers de Pixelmon, de tudo Hunger Games E... Vou fazer alguns vídeos também com meus amigos Trazer meus amigos aqui nesse server, às vezes pra zoar Server de game também com meus amigos, tudo eu vou trazer aqui Então tá galera Vamos começar Então, aqui é o server, né Quando você nascer, você vai... Vai não registrar lá Vai nascer aqui, não sei porque que ainda não arrumaram Aqui na água Era pra nascer num lugar ali em cima Se o meu Poké Radar ficasse normal Você vai dar, olha lá Barra... Lua... Registe... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Que eu acesse só assim Não precisa ser essa Tecnicamente E é pra nascer assim lá em cima, ó A gente tá ali no Poké Radar Então, depois que você nascer Você vai... Dar... Barra... Warp... Wild... Vai aqui Aqui vai ser Warp... Wild... Escolha seu Pokémon, tudo Como eu escolhi meu... O Tinchard Já tá... Infernape Não tem como... Pera aí Deixa... Sei lá, pô Destravou Esse vai tá aqui, ó Vai entrar os carinha aqui Você vai sair Vai explorar pra lá Pra lá Pra lá Deixa o Pokémon Você vai começar com 6 Poké Bolas E... Acho que... Du... Não Você vai começar com nada Você vai lá dar Barra Kit Vai ter esses kits Barra Kit Day Barra Kit Café Barra Kit Starter Starter vem uma Sicari Quente É... Seis... Seis Poké Bolas Ou cinco Não lembro É... Potion Apricorn Essas... Essas coisas E no outro Barra Kit Day Vem... Três Potion Cinco Grates Ball E... Cinco Filé Kit Café Vem... Só vem comida Eu não preciso da Kit Café Porque eu tenho bastante coisa Ok Daí depois vai ter boss Vai ter tudo lendário Pode dropar Master Ball Tudo Daí você vai lá Vai vir uma pazinha de ouro Quando o seu Kit Starter Você vai lá Ah, eu quero fazer uma casa Você vai ir... Muito longe... Um pouco longe daqui Porque senão não dá pra criar Você vai ter o portal do Nether ali Você vai... Criar os... Criar sua casa Aperta com o botão direito Na pá Um lado Mede uns blocos aí Maior que 10 ou... 10 E crashou Não Voltei aqui galera Deve ter... Ou não aconteceu de um problema Ou... Server caiu Mais ou menos Então vamos voltar aqui Como eu tava falando pra vocês Aperta com o botão direito É medir 10 blocos ou mais E vai... Medir Daí vai medir E vai achar E depois que você fazer isso Manda sua casa Faz sua plantação de Apricorn Protege bem Que os cara pode roubar sim Suas Apricorn Dá pra roubar Você vai explorando aqui Por exemplo Vou... Não gosto de vir nessa zona não Gosto de mais zona de... Gosto de mais zona de... Montanha Que tem mais Pokémon da hora Daí eu vou mostrar meus Pokémons um pouco Tem o... Meu Ferrari Gator Meu Infernape Infernape O Gengar Que é meu... Ele é que tá buzz Que eu sempre chamo de Gengar Tudo a ver né O... Crocodile Um Pokémon que eu queria bastante O... Mamo Swine Também evolui do nada Tinha um Polo Swine Lutei... Usei o Ancient Power Uma vez Ele evoluiu do nada Ele tem o meu Gengar Bonitão né? E... Aí você vai explorar Faz seus... Faz amigo Batalha com seus amigos Vai dar trade com o amigo de confiança mesmo Para evoluir alguns Pokémons Tipo Gengar 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 é gotinha É... Daí você faz... Daí você faz... Brinca Joga E é isso pessoal Vou mostrar minha home pra vocês Antes de acabar o vídeo Aqui Minha casinha Essas coisas aqui Tem Rock Slide e Sword Dance Depois tem... Aqui tem minhas Apricorn Que está nascendo Lindo E... Então é isso galera Espero que tenha gostado do vídeo Se gostaram clica no gostei E adiciona os vídeos para favoritos Que ajuda bastante Compartilhe o vídeo também Se você gostar Se não... Não precisa desse like Fala o que aconteceu Que você não gostou E eu arrumo isso aí Então é isso galera Obrigado por assistirem Espero que vocês se inscrevam Também no canal Que eu esqueci de falar Então é isso galera Rezinha aqui Falou